Oi gente, tem barbante aí? Esse vídeo vai ser curtinho só pra mostrar as encomendas que eu acabei de finalizar, eu já vou embalar e enviar pro correio que eu tô correndo. Então, esse é o pedido da Luana de São Paulo, são dois redondos caque, caque com rosa bebê, né, e dois porta-copos rosa bebê também. Então, a encomenda já tá pronta, tá certinho, eu já vou embalar e despachar. Vou mandar um mimozinho pra ela também, um porta-copos, que vai ser cru com a bordinha rosa bebê. Assim ela vai conhecer essa combinação de cru com rosa bebê também, e quem sabe ela goste e venha fazer uma nova encomenda. Olha que fofinho, então agora eu nem vou mostrar, gente, já vou embalar e despachar pro correio, e já vou mostrar outra também, assim vou juntando vários pedaços quando eu tiver na correria, o que eu não quero fazer é deixar de gravar pra mostrar pra vocês. Então, vou mostrar o segundo pedido que já tá pronto também. Gente, vocês já estão inscritos no canal? Já deixou um joinha? Então, comenta aqui o que vocês acham desse tipo de vídeo correndo, mas só mesmo pra deixar registrado. Próximo pedido. Quem pediu foi o filho que pediu pra mamãe, né, o Felipe, de Jales, São Paulo, e é um redondo cru com amarelo, um flor candy colors forte e um cor candy colors claro. Tá aqui o redondo cru com amarelo, eu utilizei também o barbante com fio duplo, porque é o que eu tenho em casa, né, eu não quis sair pra comprar um outro barbante, sendo que eu comprei esse daqui e vou ter que utilizar até o final. Esse daqui é o candy colors forte que eu coloco lá, né, olha que lindeza. É a mesma coisa do candy colors clarinho, porém eu usei tom mais forte e olha como ficou bem mais bonito, bem diferentão. E aqui o candy colors claro, a sequência de cores aqui mudou, o lilás é o mesmo, olha só, o amarelo também é o mesmo, e esse rosa bebê aqui, que é o rosa que dá o destaque pra essa peça, ele é o rosa bebê, é o rosa bebê da Somberano, aquele que eu mostrei uns dias atrás que ele veio meio neon. Mas olha que belezinha, então pra essa cliente são só essas duas encomendas. Agora vou embalar também, correr aqui e despachar, então eu vou juntar uns 3, 4 pedidos nesse vídeo, continua assistindo até o final que eu vou incorporar um que eu consiga gravar sem pressa. O importante é a gente enviar sem atrasar, né gente, tem que sempre que enviar dentro do prazo. E pra essa cliente eu vou mandar um porta copos cru com a bordinha amarela. É um amarelo diferente, não é o mesmo amarelo, esse aqui é um pouquinho mais claro, mas é um brinde, então eu vou mandar o que tá pronto aqui, e esse negócio de deixar pronto tem facilitado bastante pra mim, gente, porque às vezes não dá tempo de eu fazer, porque eu tô correndo, tem que levar logo, né, e aí o porta copos tanto pronto, eu só coloco ali no envelopinho e mando. Eu mando do mesmo jeitinho que eu costumo mandar mesmo, mas correndo e acabo não gravando. Essa semana eu mandei tanta coisa e acabei não gravando nada pra vocês, por isso que eu resolvi que eu vou gravar assim correndo, mas vou gravar. Encomenda pronta, gente, a encomenda da Vanessa de Petrópolis, Rio de Janeiro, são quatro redondos cru com a borda rosa bebê e quatro flor cru com a borda preta. Eu tava doida pra fazer esse porque eu achei mó fofa essa encomenda com o biquinho preto, olha só que lindo, gente, olha que delicadeza que é esse trabalho, cru com a bordinha preta. E o redondo rosa com a bordinha, aliás, redondo cru com a bordinha rosa bebê. Então, vou começar embalando o primeiro preto porque eu tô achando um charme esse suplazinho aqui. Olha que belezinha que fica, né? Chique, né, pra você arrumar a sua mesa, pra você deixar bem delicado e combina com tudo também. Se colocar uma louça branca, uma louça colorida, ela se destaca porque o suplaz é bem neutro. Daí pra esse eu resolvi fazer uma brincadeirinha que vai ser a seguinte. Nesse que é cru com a borda preta, eu vou colocar os rótulos com desenhos coloridos, olha. O da xicrinha e o das florzinhas, eles combinam entre si. Esses aqui foram os primeiros que eu imprimi, eu achei que ficou muito grande, então os próximos eu vou imprimir um pouquinho menor aqui e vou ver se eu consigo fazer com que a cor fique um pouquinho mais forte, porque eu achei que ficou muito clarinha, né? Mas pra primeira vez eu gostei, gostei bastante do design, do desenho e vai ficar bem fofinho com esse daqui. Então agora eu vou embalar esses aqui primeiro e depois eu embalo os outros. e depois eu vou colocar os outros. Tchau. 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 Olha que fofura que ficou. Ficaram lindos. Achei que essa brincadeira de colorido ficou bem legal, olha. E agora eu vou colocar no saquinho. Vou utilizar um saquinho de 26x36. Acho que vai ficar muito apertadinho. Acho que não vai dar, hein? Dá sim. Então, esse daqui eu coloco em pé. Esse aqui que vai caber ali do ladinho. Meio em pézinho assim. E esse eu posso pôr aqui na frente. Vai ficar certinho, olha. Esse redondinho ele dá bem mais certinho. Pra ficar arredondadinho. Ele cabe nessa dimensão certinha. Aí, ah, tá. Antes de selar, gente, eu vou conferir pra ver se tá certinho esse pedido. É o da Vanessa, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Duas peças cru com rosa claro, né? Dois kits, né? No caso, cada kit tem duas peças. Então, são quatro. Tá aqui. E um kit com dois... Flor, né? Cru com a borda preta. Então, tá aqui os dois kitzinhos separadinhos certinho. Aí, agora sim, né? Sempre conferir tudo sempre antes. Pra não ter perigo da gente acabar confundindo. Às vezes, coloca uma peça menos, né? Deus o livre, né, gente? Foi bem rechonchudinho. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá, tá? Certinho, certinho. Aqui eu vou colocar um durex mais grosso pra poder ajeitar. Peguei aqui o durex, gente. Ele tá bem selado, tá? A cola é bem boa desse saquinho. Porém, ele ficou meio esquisitinho, né? Vou reforçar com o durex grosso só pra... Além de melhorar o acabamento, ficar mais seguro, né? Vou prender por aqui. Vou colocar aqui. E daí eu viro pra lá. A mesma coisa que eu fiz com o saquinho, só que agora utilizando a fita. Aí, quando acontecer assim que vocês ficarem na dúvida se ficou ruim ou não, você passa assim, dobrando, e depois você passa de novo. Vou mostrar aqui, ó. Aí eu passei, coloquei pra lá e virei pra cá. Aí, agora eu vou passar mais uma aqui. Pegando na parte da fita adesiva que eu tinha dobrado, ó, e puxando pra cá. Assim ele vai ficar bem certinho. O importante é a gente olhar e confiar que tá bem seguro, né? E agora eu vou colocar a etiqueta. Sempre confio certinho. Gente do céu, esqueci o brinde. Abri o saquinho, tirei de dentro e resolvi fazer de novo. Gente, não dá pra aproveitar. Depois que você sela aqui, não dá mais pra aproveitar o saquinho. Então, não adianta choramingar, não adianta reclamar. Só faz de novo e pronto. Quem mandou esquecer, né? Então, vou colocar aqui de novo. Ainda bem que eu vi antes de colar a etiqueta, né? A gente põe meio inclinadinho, pra ficar meio deitadinho, né? Coloca esse aqui em pé que vai dar certinho. Ajusto bem pra baixo. O brindezinho dela, gente, vai ser cru com a bordinha rosa, que é pra combinar com esse cru com a borda rosa aqui, que ela pegou também. Tá bem bonitinho. Tá aqui os bilhetinhos que vão juntos. Colocar aqui por cima. Agora eu tô nessa pegada de fechar com o papelzinho, né? Com a folhinha de sulfite, com o coraçãozinho, olha. Coloco aqui. Dobro pra trás. Prendo bem presinho aqui. Tem que ficar bem justo pra não escorregar. Tá vendo? Conforme a gente vai fazendo, a gente vai pegando mais o jeito, ó. Então, vai ficar assim. Coloco no meu envelope. Eu vou colocar deitadinho, assim, o que tá cabendo certinho. Se eu ver que não vai caber, eu ponho em pé mesmo. E esse aqui, eu acho que não vai caber. Eu vou cortar essa bordinha branca que ficou nesse papel, ó. Isso porque eu quero pôr deitado, né? Tirar mais um bordinho daqui. E agora que eu colei o papelzinho aqui, tem que fazer tudo sem tirar. Acho que eu esqueci foi de cortar essa borda antes de fazer, mas agora vai, gente, ó. Isso que eu cortei, mas cortei pouco. Eu deixei pra finalizar depois e acabei foi esquecendo. Então, prontinho. O importante é assim, é... Sempre na hora da pressa, a gente acaba... Pode acabar errando de alguma forma, né? Mas não tem problema, faz parte. E no caso ali do saquinho, não dá pra aproveitar, né? Porque o durex tava tão bom, tão bom que rasguei. Eu vou mostrar pra vocês como ele ficou depois. Então, aqui. Colocar aqui o minuzinho dela. Com cuidado pra não pegar os papéis lá e endireitar e entortar tudo. Tudo certinho aqui, ó. Já conferi a etiqueta também, tá bom? Agora eu vou selar. Gente, o que tinha de cola no outro não tem nesse, ó. Só tem cola até aqui. Aqui não tem cola nenhuma. Então, de qualquer forma, eu vou ter que usar a fita adesiva grossa pra reforçar. Vou usar a cola que tem aqui pra prender só pra marcar, né? E agora eu vou e reforço com o durex. Eu tenho mais... Eu tenho mais saquinhos de seguro... Envelope de segurança desse. Mas, assim, se eu posso reforçar aqui e utilizar, eu não vou estragar, jogar fora, né? Só serve pra eu me atentar e comprar sempre observando, né? Na hora de abrir também, acho que eu vou ter que começar a conferir um por um se a cola tá boa. Porque se a maioria tiver sem cola, acaba atrapalhando a gente, né? Acaba demandando mais tempo essa parte. Mas não tem problema não, porque o outro tava bonzinho. Foi esse aqui que não tinha cola. Quando eu preciso reforçar o durex, eu sempre procuro pôr alguma coisa em cima do durex que eu virei. Pra não dar aquela impressão de que foi aberto o pacote, sabe? Então, aqui, ó. Aqui tem aquele durex grosso que eu passei. Então, esse aqui, na hora de prender a etiqueta, eu passo assim, ó. Pra não dar a impressão de que foi violado, né? Foi só reforçar. Então, tá prontinho. Agora eu parti o correio. Gente, eu esqueci de mostrar, ó. Ficou assim o que eu abri, ó. Terrível, né? Mas fazer o quê? Paciência, né? Nem todas as vezes dá certo. A gente tenta... Tudo por causa de um brinde, né? Poderia ter mandado sem brinde. Mas eu não quero mandar sem brinde. Se eu tiver deixado certinho aqui, não tem porquê eu deixar pra lá, né? Acho que eu ia gostar de ganhar o brinde. Quero que o meu cliente goste de ganhar também. Então, aí. Agora sim. Bom crochê. Tchau. Tchau.